Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Oi, barqueiro, faça essa bolsa pra cá Oi, barqueiro, faça essa bolsa pra cá Tô morrendo de saudade, meu amor está de lá Tô morrendo de saudade, meu amor está de lá Cheguei na beira do rio, não vi ponte nem pinguela Se não fosse o barqueiro, não ia encontrar com ela Cheguei na beira do rio, não vi ponte nem pinguela Se não fosse o barqueiro, não ia encontrar com ela Oi, barqueiro, faça essa bolsa pra cá Oi, barqueiro, faça essa bolsa pra cá Tô morrendo de saudade, meu amor está de lá Tô morrendo de saudade, meu amor está de lá